Olá galera, eu sou o Celso Miranda, estou aqui na Tutomoto para mostrar para vocês agora Wind Summer. Gostou dessas duas palavras, né? Quem é que de moto não gosta de vento e não vai curtir o verão? Essa aqui é a jaqueta para você curtir desse jeito com segurança e sem passar sufoco. Ela é super bem ventilada, como você pode perceber, mas o nosso verão tem aquele outro inconveniente, né? Chuva, chove e não é pouco. Por isso que essa jaqueta aqui, além de ter muita ventilação na parte externa, ela tem um forro impermeável e é impermeável mesmo. Se você for no mercado e ir atrás de uma jaqueta impermeável para usar por cima, esquece, essa aqui não precisa. Tem basicamente aquele mesmo material confiável que você vê nas melhores jaquetas de chuva, só que na parte interna. Então resolve muito a nossa vida quando a gente está com essa jaqueta. Claro que ela tem todos aqueles features, ou seja, as coisas legais das outras jaquetas tuto, só que nessa numa versão muito mais leve para você usar em qualquer ocasião. Os bolsos externos, muito bem protegidos mesmo. As proteções na parte de fora dos braços. Essa parte aerada aqui, ó, é muito importante também porque aqui soa um bocado, né? Então você tem uma entrada de ar aqui bem boa nessa região. Nos ombros também tem a questão do refletivo, o fechamento feito bem forte aqui na região do pescoço para garantir segurança e também proteção da tua roupa. E claro, tem também esse neoprene muito mais confortável para entrar em contato com o seu pescoço. Abrir aqui para você ver exatamente o que nós temos na parte interna, até para você perceber essa forração, que é realmente uma jaqueta impermeável, retirável, claro. E você tem também os bolsos, né? Para colocar o teu celular, para levar os documentos daqui do outro lado. Tem uma proteção leve aqui na parte das costas e, claro, a importantíssima junção com a sua calça tuto, feito através desse zíper aqui. Ou seja, um produto leve para o verão, especificamente para o verão, mas para você também ficar na moda e sempre ligado no que tem de tuto, tá bom?